As ciclofaixas do quadrilátero, olha só hein, as ciclofaixas do quadrilátero central em breve não serão usadas como estacionamento, ou seja né, no bom português as pistas de andar de bicicleta né, é isso aí. Moradores principalmente da rua Paranaguá e ciclistas estão gostando dessa notícia né. Eita, e tem reportagem sobre isso o 10h47 e o Gilmar Domingos falou com o Camargo né. Aperte o play então aí rapaziada. As ciclofaixas no centro da cidade viraram estacionamento em determinados períodos inclusive com sinalização, com regulamentação para que por exemplo de segunda a sexta-feira das 7h às 19h não estacionem por aqui, mas durante a noite pode se estacionar e sábado das 7h às 2h da tarde. Nos outros períodos o estacionamento é permitido em cima da ciclofaixa? Exatamente, até o presente momento sim. Ocorre que nós recebemos uma solicitação de moradores daqui da região e usuários dessas ciclofaixas, tanto desta rua né, da Espírito Santo também, da Lagoas e a Santos. E nós... O quadrilátero central. Exatamente, são as ciclofaixas que fecham esse quadrilátero. E aí nós, até para atender de forma isonômica, garantindo aqui a isonomia para todos os moradores dessa região e os cicloativistas que utilizam dessas ciclofaixas, nós garantimos que não há óbice para alteração e que a decisão final é da CMTU com a implantação da devida sinalização. Ou seja, nós, enquanto o Instituto de Pesquisa e Planejamento, nós autorizamos a utilização desse espaço durante as 24h do dia. O que a CMTU tem que fazer agora é trocar essas placas? Apenas remover essa sinalização, garantindo que essa ciclofaixa seja utilizada conforme o projeto inicial, inclusive. E vai ficar liberada para o ciclista 24 horas? Exatamente, Camargo. Na verdade, aqui os moradores sofrem com o barulho existente, né? Sim, eu acredito até que isso venha a melhorar, diminuir a questão dos estacionamentos, evidentemente, mas vai diminuir sim a questão dos ruídos que são gerados e os incômodos nessa região. E isso auxilia até vocês, porque vocês ganharam um prêmio também de ciclofaixa, né? Sim, a Londrina é reconhecida, né? A cidade amiga do ciclista. E por conta disso também tem mais essa incidência aqui? Também. Lembrando, Camargo, que nós temos um projeto amplo, né? Para atender todo esse modal, são em torno de 318 quilômetros de projetos para implantação dentro de um período de 20 anos, para atender todos os ciclistas e todos os modais necessários. Quando sai esse prefeito, o outro tem obrigação de continuar? Sim, até é interessante que o prefeito Marcelo Bellinati decretou, faz alguns dias, talvez um mês, baixou um decreto instituindo o plano de mobilidade, que é um plano reconhecido, já está aprovado pela sociedade, nós temos inclusive audiências públicas que ratificaram o entendimento desse plano de mobilidade e o prefeito, de forma correta, baixa um decreto instituindo o plano de mobilidade. Portanto, passa a ser lei em Londrina a implantação de todas essas ciclofaixas e tudo aquilo que o plano de mobilidade está prevendo para Londrina. Até agora, as ciclofaixas ainda estão sendo utilizadas como estacionamento no período da noite. E quando um veículo estaciona nesta esquina aqui, quem está pela Paranaguá tem dificuldade de enxergar, né? Exatamente, você tem que entrar até o meio da Espírito Santo para poder ver se tem algum veículo descendo. Então, você tem que entrar bem devagar, né? E o medo de vir um veículo com maior velocidade e você não consegue desviar desse veículo. Essa história da prefeitura não permitir o estacionamento na ciclofaixa, então vai melhorar até isso. Exatamente, é uma boa ideia, eu aprovo, né? Porque fica mais espaço para nós trafegarmos, né? E sem a menor possibilidade de acidentes. E o melhor de tudo é que daí vai ter, quem quiser vir para cá para os botecos, vai ter que procurar o estacionamento. Exatamente, exatamente. E sofrem com barulho aqui, não sofrem? Exatamente, muito barulho, muito barulho. E na semana em Silvio no Inferno, que é para vocês? Ah, eu tive até um problema de infarto, né? Cada barulho, tá? Eu tenho estente hoje no coração. Então, o barulho me atrapalhou muito. É muito forte, causa irritação grande, né? Exatamente, principalmente aqueles carros que passam aqui a alta velocidade, com o escapamento praticamente aberto, motos, né? Aquilo chega a doer até o tímpano. Fora disso, o converseiro que vira na rua, né? É, exatamente. Também tem isso. Música alta e tudo mais. A música alta tem horários, sim, que passam carros com música alta, né? Mas o que incomoda muito mais são aqueles barulhos de escapamentos e motos. Além do converseiro, né? Vocês vão ter um sossego a mais aqui. Eu espero que sim. Eu espero que sim e fico feliz por isso. Tem quase uma hora que nós ficamos aqui. Este é o... Segura aí, patrão, segura aí. Opa! Tudo bem com você? Tudo bem, senhor. Tá indo trabalhar, tá indo fazer exercício? Tô indo trabalhar. E usa ciclovia aqui todo dia? Sempre. É caminho de casa, né? Então é o melhor lugar pra passar aqui. Facilita bem a vida de vocês, né? Facilita. Facilita. Pena que não tem em todo lugar, né? Vire e mexe em BR, a gente tem que passar do lado de caminhão, enfim, mas ajuda bastante. E aqui no centro também tem algumas ruas só que tem, né? Sim, é só Paranaguá e acredito que na minha ver é a única que tem. Um quadrado só aqui com o Espírito Santo. Isso, exato. Como se estivesse em todo lugar. Com certeza. Mais segurança pra vocês até. Claro, é bom. Porque aqui já é uma via, vamos dizer assim, apertada, né? Então se não tivesse, eu teria que ir pela calçada, enfim, achar outras vias, né? Pra ir. Vai tocando por aqui agora. Agora eu vou. E quando você passa aqui de noite que tem carro estacionado aqui? Ah, não passa, né? Principalmente na parte desse cruzamento de trás, né? Que é quase impossível passar aqui de noite. Então tem que sempre vir pela JK, passar por baixo. Tem que mudar o trajeto porque você sabe que tem carro estacionado aqui. Ah, tomara. Ajuda bastante. Fica bom pra vocês? Fica bom. Porque eu mesmo eu volto sempre um pouco mais tarde, né? Eu saio do serviço umas 7, 8 horas, então eu sempre tenho que voltar por um outro lugar. Bora lá, Júlio. Toca o pau aí, vai embora trabalhar. Olha lá. Economizando combustível e ainda cuidando da saúde. Tchau, gente.